Eu estava procurando alguma coisa hoje sobre brigadeiro e me deparei com tantas frases sobre brigadeiro tipo essa brigadeiro é tão bom que deveria ser um elogio tipo você está tão brigadeiro hoje então eu acho que gostar de brigadeiro é uma unanimidade. Vamos embora fazer um brigadeiro em uma panela de fundo grosso acrescente uma caixinha de leite condensado duas gemas de ovos e uma colher bem cheia de margarina e para esse brigadeiro ficar rosado como as bochechas de quem ganhou aquele elogio do brigadeiro vou acrescentar duas colheres de Nesquique o Nesquique é como o achocolatado só que tem sabor de morango. Vou cozinhar esses ingredientes em fogo médio mexendo sempre com uma colher de pau ou de silicone e a panela precisa ser de fundo grosso não pode ser uma panela fina e você vai cozinhar esses ingredientes até eles desgrudarem da panela. Isso vai levar uns 5 minutos talvez um pouquinho mais aqui eu fui cortando umas partes do vídeo por isso foi um pouco mais rápido e se você tiver uma panela adequada você vai ver que fazer brigadeiro é muito fácil. Meu nome é Rosane Zanrosso e este é o canal receitas e mais aqui você encontra receitas saborosas para o seu dia a dia e que bom que você está aqui e não esquece de curtir mais este vídeo. E depois que este brigadeiro estiver desgrudando da panela você vai untar um prato e vai dispor este brigadeiro sobre um prato e vai levar na geladeira e vai deixar umas 2 horas até que esfrie bem. Depois que esta massinha estiver bem gelada ela vai ficar mais firme e assim vai ser fácil enrolar os brigadeiros. Vou untar as minhas mãos aqui com margarina poderia ser com um pouco de manteiga ou até óleo. E ouça esta outra frase você não pode comprar felicidade mas você pode comprar brigadeiro e isto é quase a mesma coisa. Então pelo menos uma vez por mês faça brigadeiro para as pessoas que você quer ver feliz. Vou enrolar então esses brigadeiros e depois vou passar eles no cocorralado. E vou fazer aqui uns 30 brigadeiros com uma caixinha de leite condensado. Aqui tem menos porque o Matheus foi filmando e já foi comendo. O ritmo desta música aqui no fundo é bem legal vocês não acham? E para você que me acompanhou até o final valeu até amanhã.